Subi na Serra de Campos do Jordão, Serra da Mantiqueira, olha o que que chama Mantiqueira, significa a serra que chora, olha, é muita água que tem aqui nesse lugar, acabei de abastecer minhas garrafinhas de água e agora estou chegando aqui na ponte do Avião Gonzaga, é uma ponte de, acho que tem quase 100 metros de altura, é muito alta, muito bonita a paisagem, acho que tem um mirante ali perto, e eu estou indo devagarzinho, estou 5 km por hora, o máximo 8, o joelho não aguenta, não posso pôr carga no joelho, senão arrebenta. Eu costumava vir aqui há uns 20 anos atrás, quando eu corria de bicicleta, vinha treinar, subia a serra, descia por trilha, mas agora, né, eu tenho que só ir divertindo, aproveitando a paisagem, é uma pena que tem carro demais, né, mas a estrada é bem larga, não é perigosa, não, já que pensa isso, tanta água. É um caminho muito legal de fazer, tem bastante ciclista aqui, bastante ciclista, principalmente de bicicleta, speed, né, de estrada. Eu vou na mountain bike mesmo, estou acostumado, já andei de speed também, speed é gostoso de andar, mas não dá na estrada de terra, aí tem por andar nessas mountain bike mesmo, tem bastante pedregulho, estrada esburacada por aqui. Sei que tem umas bicicletas agora que andam nos dois lados, né, greve, tem o guidão da bicicleta de speed, mas tem roda de terra, né. Deve ser boa, é gostoso andar com aquele guidãozinho que é tortinho assim, confortável. Bom, estou aqui aproveitando esse passeio, porque a Aline foi lá no Campo Jordão, vou encontrar com ela lá. O que é o que os pais dela. O Campo Jordão tem muito lugar bonito para visitar, muitos parques. Eu vou conhecer um parque lá agora que eu não conhecia, o Parque da Lagoinha. Depois eu vou mostrar umas fotos lá. Bom, eu estou quase chegando no viaduto, mas acho que vai ficar um vídeo meio comprido. Vou acelerar um pouquinho. Vamos ver se dá tudo no mesmo vídeo. Eu queria mostrar para vocês a altura do viaduto, muito lindo. Aqui tem muito árvore de cipreste, dá para ver aqui em cima. E tem uma parte ali que tem muitos plátanos, parece aquelas árvores do Canadá. A paisagem aqui é bem diferenciada. Como é a altitude, a cidade mais alta do Brasil. 1.700, acima do nível do mar. Então as plantas são diferentes. Quanto mais alto vai, mais arbusto vai tendo. E menos árvores grandes, porque quando chega em 2.000 metros você quase não vê muita árvore. As árvores ficam menores. E venta muito na altitude, aí fica aqueles arbustos retorcidos. Alguns até inclinados do vento. Tem um lugar aqui que se chama Pico do Diamante. Lá tem umas árvores tudo deitadas assim. Por causa do vento. É bem legal. É muitos anos que eu não subo essa serra. Muitos anos mesmo. Comprei bicicleta porque o médico tinha recomendado. Eu vou fazer isso aqui. Por causa do dano neurológico que eu tive do Covid, afetou os nervos. E eu tinha muitos tremores no corpo. Involuntário, né? Esse tremor involuntário. Aí ele falou que se eu andasse de bicicleta, ou fizesse natação, melhorava muito. Como eu já estava acostumado com bicicleta e aqui não tem muito lugar para nadar, eu optei por bicicleta mesmo. Eu andei pouco. Pouco tempo já melhorou. Estão me sentindo super bem. Chegando no viaduto aqui. Chegando no viaduto aqui. Paisagem fica bem bonito. Tem uma cachoeira ali. Não sei se vocês estão conseguindo ver. A cachoeira é enorme no alto da serra ali. Ela passa por baixo do viaduto. A queda dela. Antigamente o pessoal pulava de bang jump aqui de cima. Acho que proibiram, não sei. É muito alto. Essa serra aqui, ela acho que é dos anos 70. Antigamente se subia pela Serra Velha. Que passava por Monteiro Lobato. Passa ainda, ainda tem a Serra Velha. Também é legal de subir lá. É mais sinuoso, muito mais curva. Aqui é bem mais tranquilo pra subir. Aqui já fica um pouco mais plano. Eu já subi aqui a pé também. Eu subi a noite. Acampei aqui no alto. No alto dessa montanha aqui mesmo. Eu subi a noite. Ali perto da cachoeira. O viaduto tá logo ali. Olha que beleza isso aqui. Do nada você para e tem água pura da montanha descendo. Pra você beber. Olha que beleza. Olha que beleza. Olha que beleza. Vamos ver. Vamos ver se eu vou por dentro aqui. É bem estreito. Dá pra ir. Um pouco de mato enroscando aqui. Um pouco de mato enroscando aqui. Tô ouvindo o barulho da cachoeira aqui. Tô ouvindo o barulho da cachoeira aqui. Tá muito alto esse viaduto. Olha a paisagem. O vale lá em baixo. Olha lá gente. Olha o Pinhal. Olha que serra maravilhosa. Mais um lugar bonito hein. Floresta. É uma benção de Deus tá aqui. Essa Serra da Mantiqueira é muito linda. Bom eu vou continuar o trajeto aqui. Tem mais um tanto pra mim andar. Chegar no parque. E eu vou fazer uns vídeos lá também. Até mais. Deus abençoe a todos aí. Olha esse paredão de rocha. Avertendo água. Cheio de musgo. De florezinhas. Orquídeas. É muito lindo isso aqui. Uma pedra preta. As maravilhas do Criador. Muito bom. Tá no campo e ver. Essa paisagem né. Muito bom. Ainda mais andar de bicicleta. A gente tem mais sensação de liberdade. A gente tem mais sensação de liberdade né. Ai que beleza. Acabei de subir a serra de Campos do Jordão. Agora eu tô aqui. Só no plano. Com esse céu azul. Azul de um lado. Cinza do outro. Mais. Espero que continue no lado azul. E eu tô chegando no portal. O portal da cidade. Cansou viu. A perna chega no limite. Graças a Deus consegui. Vou botar aqui a paisagem pra vocês verem. Esse sonorizador chacoalha tudo. Já tá caindo pinhão nas estradas. O sol tá vendendo aqui na beira da rua. Aí. Cheguei no portal. Ai que beleza. Cheguei em Campos do Jordão. Sol. Clima agradável. Não muito movimento. Agora eu vou atravessar a cidade. Pela ciclovia. até o parque. da Lagoinha. Cheguei aqui na ciclovia de Campos do Jordão. Vou mostrar pra vocês como é. aqui. É tudo nozinho. Bem lisinho. Bom de andar. Olha que paisagem. Cheia de plátanos. Aqui do lado é a linha do trem. Muito agradável andar aqui. Estou acostumado a vir aqui quando era adolescente. Eu e um amigo meu. Chamado Jeff. A gente saia de lá. Do portal. E ia até o bairro Capivari. É. Na loja do pai dele. Uma malharia. Tinha lá. O pai dele trabalhava lá. Se eu não me engano. A gente ia pra levar. A marmita dele. Do almoçando. Eu acho que era isso. Passava a temporada de inverno aqui. Ficava uns 15 dias. de prazer. Era muito divertido. Campos do Jordão mudou muito. Assim. Era muito mais cheio. Tem muito mais turismo. Hoje em dia é mais vazio. Mas é uma cidade espetacular, de natureza é um lugar lindo, eu andei em muitas cidades do Brasil, mas a natureza que tem aqui é fantástica, gosto de morar por aqui, por ver esse trecho da serra, é muito bom, bom, estou aqui chegando no bairro Capivari, daqui eu vou para o parque, ver um pouco de natureza, uns patinhos na lagoa, encontrar com a família, é isso ai, até mais. Valeu a pena chegar aqui, pensa num lugar lindo, lindo, melhor de tudo, a entrada é gratuita, a gente fez um piquenique aqui, tem trilhas, tem lagos, peixe, pato, ganso, tem ovelha, é, esse é o parque da Lagoinha, Campos do Jordão, muito lindo esse lugar, vale a pena ver, fica na estrada do Horto. Só com 3% de bateria, mas eu tenho que mostrar para vocês aqui como é gostoso descer essa da Serra Velha de Campos. E aí 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 É muita curva Muito divertido Deu para ter uma noção E é bonito aqui Nossa, é floresta Dos dois lados, assim É tudo fechado, é lindo demais Eu vou desligar antes que acaba a bateria Do meu celular